Eurolux arrasa no preço e no estilo também. Olha só esse Ray-Ban, essa armação, 300 reais e você ainda pode dividir em 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, chegou a hora de você ter o seu Ray-Ban pelo preço mínimo de mercado. Gente, Ray-Ban de todos os modelos, variadas cores pra você sair na moda. Tem aviador, tem receituário pra você sair na moda. Agora não é só você não, seu filho também merece proteção pelo preço mínimo de mercado. Tem Ray-Ban de várias cores, vários modelos pro seu filho sair bem estiloso por aí. E tudo isso só aqui na Eurolux. A Eurolux ainda traz pra você lente de contato. A Eurolux agora traz lente de contato graduada. Vem pra Eurolux que fica aqui no Plaza Avenida Shopping, no segundo piso, bem em frente a Riachuelo e ao lado da Praça de Alimentação. Quer o telefone? 3363-0226. Seu Ray-Ban, pelo preço mínimo de mercado, é na Eurolux. Então, corre pra cá.